E o jurista Simão Pedro afirma que os estatutos da Ordem dos Médicos definem que qualquer decisão de Conselho Regional só é válida com a apreciação do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. Visto deste ponto de vista, o jurista diz que a decisão de destituição da bastonária aprovada pela Assembleia Extraordinária realizada pelo Conselho da Região Norte não procede. A Ordem é uma entidade autônoma, tem goza de economia, administrativa financeira e jurídica e em todos os seus atos a Ordem rege-se pelos seus estatutos. Olhemos para a questão com o devido rigor. Ora, o Conselho Regional Norte tem competências sim para convocar uma Assembleia e, de acordo com os estatutos, nesta Assembleia poderá também deliberar sobre aspectos de âmbito nacional. Agora, o estatuto diz que qualquer deliberação por parte do Conselho Regional, seja Norte ou Sul ou outro, está sujeito ao pronunciamento do Conselho Nacional Executivo. Portanto, para poder ser validado, portanto, sem o pronunciamento do Conselho Nacional Executivo, qualquer deliberação do Conselho Regional não tem validade. Isto é o que está previsto no estatuto. Uma vez que esse Conselho não existe, portanto, eu acho que terá que se criar um órgão ad hoc para poder validar ou não essa deliberação do Conselho Regional. E qualquer decisão, seja do Conselho Regional Norte ou Sul, ou mesmo até qualquer decisão do Conselho Nacional Executivo, cabe recurso aos tribunais. O que quer dizer que o assunto não está encerrado. Portanto, a meu ver e de acordo com o estatuto, o Conselho Regional Norte, isoladamente, não tem competências para deliberar validamente sobre a destituição da bastionária. Portanto, é um processo que está a começar, mas eu tenho dúvidas em relação à validade desse ato, de acordo com os estatutos. Quanto às acusações feitas contra a bastionária da Ordem, Simão Pedro diz que carecem de provas concretas e que a bastionária também tem o direito de recorrer aos tribunais para se defender. O estatuto da Ordem dos Médicos não prevê a perda de mandatos, que seria uma disposição normal. Portanto, o estatuto tem que dispor em que circunstâncias é que uma ou outra entidade ou um órgão pode ser destituído. Portanto, este ato de destituição não está regulado no estatuto da Ordem dos Médicos. Em relação ao caso do médico, quer dizer, não há no estatuto uma obrigação de ordens enveredar por esse caminho, porque eles decidiram fazer uma marcha pacífica em torno da morte do médico. Não há obrigatoriedade necessariamente da Ordem aderir a ela. Portanto, ali funciona um bocadinho o princípio da democracia, que está previsto também no estatuto da Ordem dos Médicos, ela funciona com base no princípio da democracia. Só este ato, isoladamente, não constitui fundamento bastante para a destituição da bastionária. Agora, o que eu acho que sim, que constitui fundamento forte para tal é, havendo provas, repito, havendo provas de desvio destes 19 milhões, isso sim, isso pode constituir fundamento bastante. Não basta acusar, terão que produzir provas, provas bastantes de que, de facto, ela praticou esses atos pelos quais ela vem acusada. E, naturalmente, a bastionária da Ordem dos Advogados tem o direito de defender-se. Portanto, ela foi tomada uma decisão, foi deliberada a destituição dela. Ela ainda tem recurso, portanto, de acordo com o estatuto, ela ainda pode recorrer aos tribunais para reclamar aquilo que são os seus direitos.